O amor caminha suave sob as águas do rio Jordão Ele leva sobre seus braços um imenso tesouro Almejado pelos pescadores Ele diz que esse tesouro pode ser dele Se eles o seguirem em tudo Na vida, na igreja, na escola, no trabalho Na família, no amor, na amizade e no namoro Na paz e no bem Os pescadores compreendem que o verdadeiro tesouro Está dentro de cada um deles E cada um deles se deslumbra com o seu imenso tesouro Eis a pobreza E cada um deles se deslumbra com o seu imenso tesouro E cada um deles se deslumbra com o seu imenso tesouro